E aí galera, tudo beleza com vocês? Sou o Luxo. Hoje vamos assistir reações pelo mundo nos últimos episódios de Dragon Ball Super. Na boa galera, Dragon Ball Super não consegue superar o Dragon Ball Z. Mas na minha humilde opinião, ele ainda não deixa de ser bom, muito bom. Dragon Ball Super, mano, marcou, eu tenho certeza que marcou ou a adolescência ou a infância de muita gente. Pra gente, eu tipo, eu que não tinha muitos amigos, eu ficava dentro de grupos de Facebook de madrugada esperando a galera mandar o link do vídeo que a gente caía no site, que tava lá legendadinho. Nossa, era muito bom, velho. Nessa época eu era feliz e não sabia. Play! A galera vem no 17, muito bom, top! Essa parte, não chega a ver que parte é essa. Nossa, que qualidade top! Olha, em Macapá! Nossa, é muita gente! Aliás, vou até... O que que eu fiz? Vou até deixar aqui no cardzinho aqui, ó. Vocês vejam o videozinho, um trechinho que eu cortei desse momento aqui em Macapá. Olha essa bundinha! Olha essa bundinha! Que bicho apelão, né, velho? Nossa, a famosa... O famoso leitinho, velho. Quem acompanhava o Tio Black, sabia. Tio Black nessa época era top, né? Se inscreve. É, conseguiram. É, conseguiram. E aí tem muito tempo de enrolação que dava pra expulsar o G, hein? Olha que bicho bonito. Olha que bicho feio. Ué, essa qualidade tá ruim? Não, tá ruim não, velho. Quer dizer, tá ruim. Não é o do vídeo, é do vídeo. Quer dizer... O maluco tem três tipos de trapézio. Ah, aquele famosozinho strike da Tori. Olha lá. Ou eu lembro dessa parte, me deixou muito... Na época eu não sabia que isso eram os efeitos colaterais. Que eu... Não teve tanta teoria desse bagulho. O que foi um jeito bem esquisito de mostrar o Goku tendo efeito colateral. Ó. Negócio roxo. Aí ele ficando com o olho branco. Um bagulho bem esquisito. Namoro. Tinha uma pessoa ali em desespero. Nossa, era nessa época bem aqui do PowerDirector que eu usava para editar os vídeos do canal. Nossa, está alto. Não dá nem para enxergar, o que está acontecendo é o instinto superior já ativado, branco. Não estou lembrado dessa parte. É, esse par é assim, é assim, é assim. O Goku acertava um golpe. Ele acertou um golpe que era difícil demais. Nossa, ele desviando. Aquele socão que ele dá na fuça dele. Nossa, ele é bonito. Ah, essa parte é muito... Diálogo, diálogo, diálogo. Meu Deus do céu. Vai morrer. Aí tensa e tudo. O Leôncio. Nossa, isso aí demorou tanto. Aí. Nossa senhora. Olha o tamanho da aura que esse maluco meteu ali. Um pedacinho de pedaço de pedra. Nossa, essa parte é muito grande. Nossa, essa parte deu em desespero. E o Goku se leva, nossa. Aí ele aparece, nossa senhora. Não, com certeza, velho. Nossa, eu me arrepiai todinho. Se não tivesse gravando de madrugada, eu estaria gritando como um retardado agora. Nossa, essa parte. Eu revi esse episódio, essa parte aí umas trinta, quarenta vezes. Tem uma galera gritando, só vou gritar. Tá lutando junto com essa cena, velho. Toma. Top demais. E a animação não decepcionou, velho. Ficava com medo do caramba da animação ser uma bosta. Top. E a música? E a música? Aí surgiu uma pedra debaixo. para o bicho não morrer sai assim, sai de inside nossa nossa o gire apareceu o gire apareceu na arquibancada nossa nossa senhora roubaram o celular do cara naquela queda bem ali nossa 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 tensão que dava velho nossa que lugar é esse velho é ótimo eu tinha pra mim que o gire ia ganhar top demais pior que quando saiu dublado o hype perdeu total o o o o o o lisa 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 Nessa parte ninguém nunca amou o Freeza do que está amando agora O Nostalgia Nostalgia, velho. Nostalgia demais. O leitinho. O maluco tava grande, velho. Gigantesco. O maluco tava grandadinha, velho. A CIDADE NO BRASIL Top demais O 17 caindo E todo mundo em desespero E todo mundo em desespero O maluco só ombro Top demais O Jiren tava Monstro Os caras não estavam exagerando nem um pouco Do nada aqui O Goku e o Vegeta Nossa top demais Vou deixar aí o link Vou até copiar logo aqui Como é copiar aqui Até copiar o link Deixar na descrição aí Pra vocês Deixar um like lá Deixar um like aí Nossa velho Foi um dos melhores momentos Da minha infância Da minha adolescência Foi Nem sei Há 5, 6 anos atrás Não sei nem quantos anos eu tinha Acho que foi da minha infância Não sei Pré-adolescência Melhor falando Foi muito bom Eu só sei que Eu espero que Eu não tô por dentro O Dragon Ball Super Depois né Depois do filme lá Do Broly Não tô por dentro Mas Saiu aí o ego né O ego superior do Vegeta Espero que seja bem da hora Que traga Isso aqui Nessas lutas Top Porque Mano Tipo Eu não Não tinha como Saber Que quem ia ganhar Era o 17 Não tinha como Saber Que o O Freeze E o Goku Iam ter essa luta épica Não tinha como Saber Que ia ter tudo Tá ligado Tipo É uns bagulhos Muito inesperados Inesperado É o da hora Tá ligado E bom galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E até o próximo vídeo